Vamos lá pessoal, professor Júlio, posso cobrar aluguel do meu irmão, da minha irmã, que tem a posse exclusiva de um imóvel que é do meu pai, da minha mãe, ou um imóvel, ou uma posse exclusiva de um imóvel que é herança, só ele mora, só ela, posso? A resposta é sim, é possível você cobrar isso judicialmente, uma ação de aluguel, uma ação de arbitramento de aluguel. Então o irmão pode, ou os irmãos, ou só um irmão, pode forçar aquele irmão que tem a posse exclusiva, aquele irmão, aquela irmã, tem a posse exclusiva a pagar aluguel. Isso acontece não só entre irmãos, o coproprietário pode cobrar aluguel do outro coproprietário que tem a posse exclusiva, ou seja, o sócio do imóvel que tem a posse exclusiva. Então existe a ação de arbitramento de aluguel para isso, tá bom? Então, ótimo, é importante você saber isso, contrate um advogado para que possa te ajudar. Um abraço.